Por intermédio das rimas E urgentemente, gozar dos carinhos meus E zelar do nosso lar e cuidar dos filhos teus Ai, meu bem, volte pelo amor de Deus Ai, meu bem, volte pelo amor de Deus Eu farei tudo pra ver Nossa reconciliação Por isso que eu estou Inflorando o teu perdão Se um dia eu voltar E sentir o teu calor Prometo que te darei O carinho e muito amor Ai, meu bem, volte logo, por favor Ai, meu bem, volte logo, por favor Se voltares para mim Eu te prometo, meu bem Nunca mais te maltratar Não te trocar, não te trocar por ninguém Ai, meu bem, volte sem a dor de mim Eu te prometo, meu bem, volte logo, por favor Ai, meu bem, volte logo, por favor Vou te dar o meu bem O que é isso?